Eu não poderia perder a oportunidade, você que escreveu um livro tão bonito sobre moda, de perguntar como é que é a moda das mulheres no filme, da Silvana Mangano, da Cláudia Cardinali, a mulher dele, da Dominique Sandar, que faz o papel da mãe. Como é que são esses vestidos? Eu acho que ela é real, ela é fiel e ao mesmo tempo é inventada. Porque o Fellini, perdão, também o Fellini faz a mesma coisa, mas o Visconti, ele é um homem totalmente apaixonado pelas formas da vestimenta. A gente sente que todos os filmes dele, o exterior das pessoas que é dado pela vestimenta, como o exterior da casa que é dado pela decoração, é tão importante quanto a narrativa. Quer dizer, a narrativa se processa na própria narrativa, na linha narrativa, mas ela vai sendo acompanhada pela roupa das pessoas e pela maneira de estar dentro dessa roupa, pelo comportamento. E isso aqui é extraordinário. Então, eu acho que ele marcou muito bem a Silvana Mangano na personalidade dela, que é uma personalidade, ao mesmo tempo, extraordinariamente construída e de bom gosto na roupa, e extraordinariamente vulgar e com uma certa baixeza no comportamento pessoal. Então, ela fica uma espécie de monstro, um monstro ambíguo, com uma aparência completamente contraditória em relação ao comportamento. Isso foi, evidentemente, procurado. E quanto à personagem da mãe e da mulher que aparecem nas lembranças, creio que você também me disse numa conversa inicial, que foi um pouco inspirado na Francesca Bertini. Na Duzi, né? Foi na Duzi. Na Duzi. Na Duzi. Eu acho que é na Duzi, mas é também na Francesca Bertini. Pode ser. Quer dizer, é nas divas daquele... do tempo em que ele era menino. Menino. E que, provavelmente, ele via na mãe dele, que era muito bonita, uma espécie de réplica cotidiana daquelas mulheres extraordinárias que habitavam os filmes italianos da época, como a Francesca Bertini, como a Duzi, como a Borelli e como Lia Cavalieri, que são mulheres espantosas, sobretudo na roupa e no comportamento com a roupa, na maneira de gesticular dentro dessa máscara, né? Uma das coisas mais marcantes do filme é a maneira como se manifesta com suavidade o amor do professor por Conrad. E que, de certa forma, o Bert Lancaster está imitando os gestos do Visconti, provavelmente até em relação ao próprio Helmut Becker, né? Como é que você vê isso? Eu tive a mesma impressão que você vê, viu? O que me impressionou demais foi o gesto que o Bert Lancaster tem quando ele, inicialmente, na cena inicial, ele lida com o quadro. É de uma doçura, mas me deu a impressão um pouco de um gesto aprendido. Um gesto que o Visconti diz, faça assim. E ele fez, mas com uma certa diligência de discípulo. Ele fez bem, mas você sente que ele está fazendo uma réplica do que ele aprendeu. É um gesto de uma extraordinária delicadeza, ele espana o quadro. E é exatamente o mesmo gesto que ele vai ter quando ele cobre o Helmut Berger e ele acolhe no quarto escondido aquele rapaz ferido e maltratado. Então, o fato dele lidar da mesma maneira com o rapazinho e com o quadro, eu acho que não é ocasional. É intencional. E esse amor não tem muito desejo carnal, né? Está em outra dimensão, eu acho. Eu acho que nesse sentido é impossível comparar esta fita com A Morte em Veneza. Eu acho que A Morte em Veneza é realmente um filme autobiográfico. E por isso ele incomoda um pouco. Quer dizer, a mim me incomodou muito ver o compositor no qual o Visconti se projeta mascarado e a maquiagem derretendo. Aquilo, para mim, foi um ato de autopunição extremamente doloroso. Eu não tinha direito de estar ali olhando. E aquilo, para mim, foi uma autopunição. E aquilo eu acho que foi intencionalmente autobiográfico. Aqui não. Aqui eu acho que a biografia foi transportada para um plano interior tão universal que qualquer um de nós pode se sentir aquele professor. Eu acho que qualquer um de nós que está, como ele, no fim da vida e que está, portanto, além dos valores que estão atuando, ou aquém dos valores que estão atuando, está com os valores de uma outra era e que quase que age por uma espécie de reminiscência e de teimosia tardia, não é? Que você não adere totalmente à sua época. Todas essas pessoas, todos esses intelectuais, eu acho que se acham um pouco retratados dentro daquela personagem. Em todos os sentidos. O professor diz, num certo momento, que está lendo um livro, não diz o autor, mas a gente sabe que é Proust, que está dizendo para ele sobre a doença que se instalou. A doença que já faz parte da vida dele de agora em diante, portanto, é um sinal da decadência. Esse filme tem muito de Proust, você acha? Eu não me fiz essa pergunta. É uma pergunta válida, mas eu não me fiz... É possível, porque Proust era uma das obsessões dele, como era a política. Quer dizer, o Visconti não é um homem unilateral, voltado para uma consciência infeliz de aristocrata que é de esquerda. Ele é um homem formado por uma sensibilidade que está inteirinha projetada no livro do Proust. Era uma das obsessões dele fazer o livro. Ele queria fazer a procura do tempo perdido. E não fez porque, provavelmente, às vezes, não. Muito frequentemente a gente não faz as coisas que mais aspira a ter feito na vida. Ele não fez isso. Mas eu acho que essa obsessão deixa marcas. Evidentemente, essa obsessão deixa marcas, como deixa marcas o fato dele ser um homem de alta aristocracia. Por mais que a gente lute contra isso, isso são, não digo feridas, mas são marcas que acompanham a vida da gente. E o que eu acho extraordinário nesse filme é que ele renunciou a lutar contra essas marcas nesse filme, a meu ver. Ele renunciou. Nos outros, ele luta desesperadamente. Em Terra Trema, ele compartilha daquele sofrimento. Nos Ircópicos e os Irmãos, ele está ali, atento. Mas ele também está em senso, ele também está no Gato Pargo. De repente, ele como que pairou acima das suas contradições, a meu ver. E esse filme mergulha no mais profundo da alma dele. Nesse sentido, eu acho que é autobiográfico. E ele reconhece que um dos caminhos que ele tem e que o orientou na vida é a arte. A política, eu acho que passou para o segundo plano. Aqui, ele é um colecionador. Realmente apaixonado pelos seus quadros e, por isso mesmo, apaixonado por aquele menino, intelectualmente apaixonado, não eroticamente, que também tem uma trajetória parecida com a minha dele. Muito obrigado, Gilda, pela tua presença no nosso programa. Eu convido todos, então, agora a assistir um filme que o Kino Visconti fez com muita paixão. Com paixão pela vida que lhe escapava das mãos. Violência e paixão, com uma interpretação notável de Bunt Lancaster.